As pessoas me perguntam sobre, o tempo inteiro, o tempo inteiro eu recebo perguntas nas redes sociais, no Instagram, as pessoas me mandam e-mail falando assim, ah, que apps ou sites que você aconselha para quem quer estudar inglês, dar uma melhorada no inglês, e sozinho, sem gastar dinheiro e tal? E aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo para você, para te falar de seis apps e sites, está tudo misturado, apps, sites, todos os sites tem apps e vice-versa, e aí eu quero falar para você sobre esses seis sites que vão ajudar você muito a melhorar o seu inglês. O primeiro app que eu selecionei para vocês é o Grammarly. O Grammarly é uma ferramenta avançada de correção ortográfica e gramatical, que ajuda a evitar erros ao escrever em inglês no navegador. Com uma extensão gratuita disponível para o Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge, o usuário pode criar e-mails na língua inglesa e ter o auxílio do serviço para corrigir o texto, obter correções e sugestões de sinônimos em tempo real. O segundo app que eu selecionei para vocês é o Duolingo. O serviço oferece possibilidade de aprendizado e estudo de diversos idiomas, dentre eles espanhol, inglês, francês, italiano. Lógico que o app não é um curso que vai te tornar fluente, mas já dá para usar como uma forma de manter contato com a língua. Muitas pessoas têm compartilhado com a gente experiências muito positivas com esse app. A terceira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é um site chamado A4ESL, que significa Activities for English as a Second Language. É um site com diversos quizzes que você pode treinar o seu inglês. Lá contém diversos níveis, avançado, intermediário e treinamento de várias habilidades, Reading, Use of English, Listening, que você pode testar. De início ele parece meio complicadinho para mexer. Antes da gente continuar, aproveita agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não vai perder mais nada aqui do nosso canal. Mas assim que você entra e começa a usar, você se adapta ao formato. E um fator bem legal nele é que tem quizzes sobre fatos históricos, que vão, além de testar o seu inglês, a sua leitura, ampliar os seus conhecimentos gerais. O quarto app é o Tandem. Tandem, se você não sabe o que é Tandem, eu vou explicar para você. Tandem é uma oportunidade que geralmente existe no mundo internacional, em que você ensina a sua língua para alguém e essa pessoa ensina a língua dela para você. Eu lembro quando eu morava lá na Alemanha, e eu estava na universidade, então eu sempre via cartazes assim, Tandem Gelegenheit, que é oportunidade em alemão, né, oportunidade de Tandem. E eu via esses bilhetinhos, então a pessoa fala, eu te ensino alemão e você me ensina a sua língua. Então isso é muito legal. E eu vou explicar para você o que esse site tem. É como se fosse uma comunidade de pessoas que querem aprender inglês. Você baixa o app e ingressa na comunidade. Lá, você pode compartilhar o que você sabe sobre inglês e também adquirir outros conhecimentos com base no que os seus colegas vão compartilhar. Tem de tudo, chat ao vivo, voice messages e um tanto de outras coisas. Acho esse app uma alternativa bem divertida para aprender inglês. E fazer novos amigos. É como se fosse uma rede social para estudantes de idiomas. O quinto app que eu tenho que falar para vocês é o OSDIC. É um dicionário, mas ele é meio diferentão. Porque ele é um dicionário de collocations. Ou seja, quais palavras encaixam e não encaixam umas com as outras. Isso vai ajudar você a ter uma concordância melhor no inglês. Tanto na hora de falar, quanto na hora de escrever. Você vai saber qual preposição usar depois de cada palavra. Ou antes de alguma palavra. Que preposições vão com quais verbos e muito mais. O sexto e último app de hoje é o Quizlet. Com ele é possível criar seus próprios flashcards. Slides interativos com perguntas e respostas para ajudar na formação do seu vocabulário. Acessar os cards de outras pessoas. Jogar jogos interativos. E estudar o idioma online. Quando acessar um flashcard, tanto seu quanto de outra pessoa. Há cinco botões. Aprender, cartões, escrever, combinar e avaliar. Então você viu essas seis ferramentas gratuitas que estão à sua disposição. Para você fazer seu inglês dar aquele salto. E se você já usa algum desses apps. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Todos os links para você acessar cada um desses apps. Ok? E não se esqueça. Deixe aqui seu comentário. Me fala. Você já usa algum desses. Ou tudo isso é uma grande novidade para você. E se você gostou desse vídeo. Deixe aí aquele like. Compartilha. E vamos junto. See you next video. Thank you. Eu vou deixar o... Eu vou deixar... Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei um link para você se cadastrar. Para se unir ao grupo que está acompanhando as nossas mega aulas. Que acontecem todas as terças-feiras ao vivo. E gratuitas aqui no YouTube. Então se você não quer ficar de fora. Clica no link. Se cadastra. E vem com a gente. 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 Obrigado.